Oi gente, tudo bom contigo amiga? Hoje eu vim fazer um vídeo muito legal com o canal e um pouquinho emocionante que é fazendo uma Cloud Slime. E hoje eu tô aqui na casa da dona Pietra, né gente? Gente, não liga baguncinha. Você vai meter ali no tanque. Então, né? Tá, vai. E hoje eu vou fazer uma Cloud Slime, gente. Eu tô muito feliz porque eu nunca fiz uma Cloud Slime na minha vida. E aí a Pietra me desestou esse pote um pouco pequenininho. Calma. Um pouco pequenininho. Foca, meninas. Gente, se esse pote aqui fosse um pote bebê, eu não saberia quem era a mãe dele. E a Pietra é essa gêmea ruiva que está aí na câmera. E a gente vai fazer hoje uma Cloud Slime azul turquesa, gente. Porque a vida é assim. Então, vamos começar o vídeo. Tá, ó. Aqui você vai desabrir primeiro da cola. Gente, é essa a marca, beleza? Eu não vou fazer muito grande por conta que eu quero que fique bem Cloud. Tá bom. Acho que soma um pouquinho, né, Pietra? Pronto. Foi. E daí, gente, eu quero deixar ela bem pequenininha pra ela ficar muito, muito Cloud. E não precisa usar muita neve. Tá, agora, gente, eu vou dar o corante azul turque. E porque depois a neve que sobrar vai ficar pra mim, pra gente fazer mais vídeos lá em casa, né? Gente, não tá focando. Calma aí. Não precisa mostrar, gente. Só um corante. Tá, ficou bonito. Um corante legal. Pietra, fala quando deu. Põe um pouquinho pra ficar bem bonitinho. Eu não quero, né? Fala o quanto deu, ó. Nossa, tá bom. Quanto? Eu gosto que ela fique bem escurinha. Gente, eu peguei um pote transparente pra dar pra ver. Gente, olha o tanto que ela colocou. Vai ficar muito linda. Ah, eu queria que ficasse bem dessa cor aqui, sabe? Calma aí. Mas eu acho que não vai ficar. Olha, que linda. Bonita. Linda. Mas ficou bom. Gente, eu já vou guardando a cola. Prite e o corante. Dar cola. Põe um pouquinho da transparente. Gente, ó, tem essa daqui transparente, mas ela é bem pequenininha. Então ela vai pôr, tipo, gotas dela, porque é pequena. Gente, enquanto isso, eu vou ficar mexendo nessas lá. Tá bom. O que eu acabei de fazer. Nossa, deu. Gente, a Dani é muito exagerada. Ela põe muita cola. Olha. Transparente, tá? Porque a branca, ela não pôs muito, não. É porque eu quero ficar bem cloud. E essa aqui é pra ficar um pouquinho mais glossy, né, P? É. Agora vamos ativar, porque a gente vai fazer só isso, né? É pra ver se dá certo a nossa cloud. Gente, eu coloquei o ativador nessa vazia. Nesse tubinho. É, tubinho. Gente, desculpa. Acabei de colocar o dedo na câmera. Mas ela tá chacoalhando. Quando bora, quiser ficar dura. Essa cola ativa muito rápido, gente. Porque a neve derrete. É verdade. Por isso que eu coloquei um pouquinho de ativador, gente. Se você estiver fazendo uma slime maior, porque você tem mais neve, você poderá... Deixa ela bem durinha. É, deixa ela mais... Não dura. Tipo, ao ponto dela se quebrar. Deixa ela mais consistente. Gente, a marca da neve é essa daqui, ó. Decor. Que é instanção. É. Mas tá escrito neve mágica. Olha aqui. Eu fiz uma assim... Quanto tempo, Pietro? Com neve. Quê? Quanto tempo já deu? Três. Aí, tipo... Eu fiz essa daqui glossy, beleza? Roxinha. Bem bonita. Na verdade, quem fez foi a Paola. Ah, mas tudo bem. Deixa eu... Gente, ó. Calma aí. Eu vou parar aqui. Rapidão. Ainda tá gravando. Tonha. Pronto. Ela é muito Tonha, mano. Ela não deixou gravando. Ela falou assim, vou parar aqui. Não, é porque eu ia colocar assim mesmo. Ó. Essa Cláudia, ela tá muito gostosa. E ela tá muito esguizoso. Olha aqui pra mim. Pelo amor de Deus. Não. Vou deixar aqui. Tá misturando. Ó. Vou adicionar mais borax. Gente, desculpa a qualidade do vídeo, tá bom? Não é muito escuro. Não. Se estiver escuro, era só ligar o flash. Tá não. Nossa, já vai por a mão. Não, tá ótimo. Gente, eu pus meus borax. Ó, você colocou muito agora. Você não vai pôr glitter? Não. Pôr glitter azul. Não, eu quero que fique bemzinho, bem clean. Depois eu coloco glitter. A minha slime vai ficar perfect. Agora a Pietra vai pausar o vídeo de verdade. É, quando falta vai ficar vermelhinho. Então, gente. Mostra aqui. Estou finalizando a nossa slime. Gente, ficou bem pequenininha mesmo. Porque eu queria que ela ficasse bem pequenininha. Pra gente fazer coisa. A Pietra até falou pra eu colocar mais. Só que, se não a neve iria dar. Até, mas eu queria que ela fique super spritzels. Ó, gente. Eu tenho dois saquinhos desses aqui de neve. Ela vai me dar um pouquinho. É, e ela vai usar meia colher de chá pra fazer a neve. Gente, eu acho que vai ser muita neve. Eu tenho uma neve pronta aqui, gente. Não ligue. Ó, aqui eu tenho uma neve pronta. Muito boa. Mas ela quer fazer outra. Olha aqui. Tá muito boa essa neve. Ó, ela vai pôr uma colherzinha. Pois, acho melhor nem por tudo essa colher. Não põe muito, não. Senão vai ficar muito ruim. Vai logo. Tá bom? Uma colherzinha. Certinha. Desses vendedores bem gringos. Porque a Pietra é bem gringa, né, meninas? Agora, ó. Ela é assim a neve. Aqui, cadê a água? Gente, e essa daqui é a água? Por que a gente não faz a... Ah, não. Eu ia falar pra gente fazer neve colorida, mas não. Ó. Vai colocando água e vai misturando. Põe mais água. Ela não pode ficar branca, gente. Põe mais água. Só se você for fazer uma icy slime. Pode pôr. Calma. É porque eu nunca fiz e a Pietra está me pressionando, gente. Que misericórdia. Tcham, 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 tcham tcham. Olha, a gente está misturando. Nossa, que barulho horrível. É porque a gente não está fazendo muita. Põe mais água. Deu. Ui, vai ficar assim Não, ainda tá branca Agora deu Ô, põe essa daqui junto Mas tipo assim Não coloca toda essa neve nas suas neves Senão ela vai ficar muito bem Gente, depois da neve estar finalizada Não tô ótima Põe mais Senão ela vai ficar assim Mistura Se ficar igual um gel, eu vou bater em você Não ficou não Gente, ficou muito boa E tem bastante neve aqui Acho que vai dar pra fazer uma super cloud slime Fazendo igual Depois guarda um pouquinho dessa neve Pra mim, que eu vou deixar uma Slime minha A gente vai fazer uma pro Instagram da Pietra Que é Slime Stunberg Galaxy Slime Underline também Não, Slime Underline Galaxy Gente, alguma coisa A gente deixa aqui na descrição E o nosso de estudo da Pietra Com a Pietra que eu faço Estude Underline 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 Easy Pietra Ó, ficou assim Agora vamos lá Ficou maravilhosa Vou fazer aqui dentro do potinho Aí ela põe o slime aqui dentro Calma aí Tem que colocar Aí vai colocando a neve Ai, calma aí Ai, eu nunca fiz neve Mas isso é muito pouca neve Eu sei Você falou que derretia Mas derrete Põe mais neve Se eu fosse você começaria a mexer com a espátula Olha o pé da Daninha Gente, ó Eu tenho essa tábua aqui, ó O chão é esse E a tábua é essa Porque, tipo Eu posso fazer slime em cima dela E fica muito melhor Porque não suja o chão E não suja as Nossa, você ouviu E não suja as slimes Olha aqui, gente Gente, essa daqui tá muito boa Pietra, olha aqui Olha o tanto slime que a gente fez Não liga o meu pé Pietra, olha aqui Então vamos Põe bastante bolas Quanto tempo? Demora muito Nove Quanto? Então Tá ótimo? Não tá ótimo ou nada Vai demorar muito pra desgrudar dessa mão Nossa, vai ficar péssima Vai ficar uma pedra Você não percebeu que a slime é pequena? Põe mais neve Nossa, olha A Pietra cagou tudo a slime Eu vou bater Gente, essa daqui tá muito boa Pietra Se você fazer isso Eu nunca mais te convido pra gravar Vai logo Vai dar dez minutos É muito estranho Demora muito É muito difícil fazer Slime com neve instantânea É sério? É péssima É muito difícil Mas fica muito gostosa Eu quero que a nossa Fique igual da Natalia Põe pouco Ou da Sofia Furlani Da Natalia Da Sofia Furlani, gente Vou pegar essa neve Vou pegar essa neve Eu vou pegar essa neve